Contratação de R$ 25 milhões no Palmeiras? Mas antes de te contar o que aconteceu, mostre que você é um palmeirense raiz e clique no Juinha. Pronto! Agora vamos para a notícia. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, na última quinta-feira, 8, o técnico português Abel Ferreira falou sobre Lázaro e Rômulo, que são os próximos a chegarem ao elenco do Palmeiras. Lázaro já foi apresentado nesta sexta, 9, e está regularizado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF. Por sua vez, o meia-atacante Rômulo deve desembarcar na Academia de Futebol após o Campeonato Paulista. O meia já realizou exames médicos no Verdão e será adquirido por R$ 6 milhões. Essa é a quantia que o Novo Horizontino exige do Alviverde por 70% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos. Rômulo chega para municiar Rafael Veiga na armação de jogadas. Ele é o líder de jogadas criadas e dos gols Tigre de Novo Horizonte desde o ano passado, quando o clube quase subiu para a Série A. Mais reforços no SEP? Na madrugada, o centro-avante Hendrick, a serviço da Seleção Brasileira Olímpica, cavou uma transferência do meia-atacante Maurício, do Internacional. Só que o clube gaúcho exige uma quantia altíssima para negociar um dos talentos do elenco de Eduardo Koudet. Se você quer continuar recebendo notícias do Verdão, clique no botão do like. Há pouco, o jornalista Aron Domingues, especialista em futebol internacional e quem cravou o interesse do Barcelona em Estevão Itales Henrique, informou que o Palmeiras fez contato com o staff do argentino Álvaro Barreal, do FC Cincinnati. O jogador de 23 anos atua na ponta esquerda, na mesma faixa de Dudu, Lázaro e Caio Paulista. Barreal também pode exercer a função de ala, demonstrando uma polivalência que agrada a Abel. O Boca Juniors tentou a sua contratação nos últimos dias ao tratar diretamente com o empresário de Barreal, como contou a TNT Argentina. O clube da Major League Soccer, M. Ellis, fechou a porta e estipulou seu preço. Quanto é a operação total? Segundo a reportagem, o Cincinnati exige o pagamento de 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais na cotação atual, por 75% de Barreal. O Vasco é outro clube brasileiro na disputa pelo atleta revelado no Vélez Sarsfield. Por enquanto, o Palmeiras não formalizou proposta ao FC Cincinnati. Houve o contato inicial. Mas o perfil de Barreal é o preferido da presidente Leila Pereira para investimentos, pensando posteriormente em revendas. Barreal tem contrato no Cincinnati expirando em dezembro. Ele atua na Major League Soccer desde setembro de 2020. O camisa 31 soma 19 gols e 20 assistências em um total de 120 jogos pela equipe. A janela no Brasil fica aberta até março e o Palmeiras está ativo no mercado em busca de mais peças para o elenco de Abel. Dudu, que joga na mesma posição de Barreal, avançou em sua recuperação, mas só deve voltar a jogar em maio. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Qual sua opinião sobre isso tudo? Me conta nos comentários. Clique no botão do like e se inscreva no canal para receber as próximas notícias. Até a próxima!